Sei que acabou, aquele seu amor, não é mais o mesmo Está tão diferente, já esqueceu da gente, de quem se ama Você nem lembrou, que esse dia passou, meu coração sofreu, calado No dia em que me disse sim, juramos o amor sem fim, tantos anos de casado Parabéns pra você, parabéns pra nós dois